A agricultura no Brasil é extensa. Somos produtores de uma grande diversidade de grãos, frutas, legumes e verduras. Um passeio em qualquer supermercado brasileiro é a prova dessa quantidade e variedade. Mas ao escolhermos um produto na gôndola, pouco sabemos sobre as batalhas naturais enfrentadas no campo. Esses produtos naturais são sobreviventes. Enfrentaram pragas e doenças para chegarem até nós. Estima-se que as perdas na produção agrícola no país relacionadas apenas às pragas e doenças podem chegar a 40%. É nesse contexto que se travam discussões sobre novas alternativas seguras para o manejo das produções agrícolas. Novas técnicas que permitam um uso integrado de soluções para os problemas no campo. Um caminho para resolver este dilema é o desenvolvimento de novos mecanismos de defesa. Tecnologias que ofereçam menos riscos à saúde humana e um controle mais eficiente, como por exemplo o biocontrole. A ideia é simples. Os pesquisadores observam e isolam mecanismos da própria natureza que têm ação contra pragas e doenças. Tecnologias que estão em pleno desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná, como é o caso das pesquisas realizadas com o morangueiro. Com o controle biológico, a gente fornece aos produtores alternativas, viáveis. E quando a gente fala em morango sem agrotóxico, a gente fala também em qualidade de vida para o produtor. Se ele não aplica agrotóxicos de classe toxicológica 1 ou 2, ele também está se preservando, não só ele, como a sua família. Então é um elo que vai se fechando. Saúde para o produtor, qualidade para o consumidor que vai consumir morangos sem resíduos. O controle biológico é a tendência, não só para o morangueiro, mas para outras culturas também. Através das pesquisas realizadas pela Universidade Federal do Paraná, foi possível identificar pragas comuns na produção do morango. Nós começamos a identificar em levantamentos semanais as pragas que estavam ocorrendo nas lavouras do Paraná inteiro, com visitas técnicas semanais. A partir daí surgiram demandas de uma lagarta, até então ninguém sabia o nome. A gente procurou identificar e obteve a confirmação de uma pesquisadora dos Estados Unidos, de Washington, que era uma lagarta introduzida. Ela não havia sido registrada em morangueiro no mundo e na América do Sul foi o primeiro relato nosso. Para surpresa dos pesquisadores, a Duponchelia fovialis já havia se tornado um problema em morangueiros por todo o Brasil. Ela estava presente em várias regiões lá do Brasil, só que ninguém sabia o nome. Em parceria com a pesquisadora Ida Pimentel, foram encontrados fungos que auxiliam no combate à lagarta. O estudo já comprovou a eficácia e agora está em fase de desenvolvimento de um novo produto que possa ser disponibilizado para os produtores. Tem três cepas de fungos coletadas em morangueiro, isoladas em laboratórios e comprovado o potencial delas melhor do que produtos comerciais. Então a gente está viabilizando, num futuro bem próximo, o registro disso como produto biológico comercial. A tendência agora é ver toxinas dele para reprodução em larga escala e depois parcerias com alguma empresa que tenham esse know-how para depois comercialização. A estratégia de combate à lagarta, pesquisada pela UFPR, está baseada no biocontrole, um processo mais seguro para a saúde humana e ambiental. Os agentes microbianos, eles têm baixíssima toxicidade, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Eles são indivíduos do próprio ambiente que foram isolados e reproduzidos, então não tem risco humano nem ambiental. A partir da experiência construída, o grupo hoje trabalha com o levantamento e controle de espécies de lesmas encontradas no morangueiro. Então, morango é uma fruta consumida in natura e a lesma, ela anda por cima do morango, então a gente vê um risco potencial muito grande. Duas delas têm na literatura citação de potencial de transmissão de doenças ao homem, através de eumintos patogênicos ao homem. Então, eles se associam a esses moluscos. Nas pesquisas realizadas na UFPR, uma novidade no controle dessa praga, que além de causar doenças ao homem, ainda é responsável por perdas na produtividade no cultivo. Trata-se do uso de um nematóide parasita da lesma, um tipo de verme. É um nematóide que é predador de praga. São vários grupos. Existem os fitoparasitas, que sugam as plantas, mas existem nematóides benéficos também, que comem pragas. E a gente descobriu, numa das visitas a campo, esse nematóide. A gente está criando, foi já encaminhado para a identificação molecular. Então, há uma boa chance de que a gente consiga, a curto prazo, mais uma opção para controle biológico. Nosso objetivo é criar um molucicida natural, à semelhança do que é comercializado na Europa. Apesar da descoberta de um nematóide benéfico ao morango por atacar a lesma, esse filo tem espécies bastante prejudiciais também. Um grupo específico de nematóide, chamado de meloidogene, tem desafiado os produtores de diferentes culturas. Estima-se que as perdas cheguem a 12%. Esse grupo dos meloidógenos, eles têm uma ampla gama de hospedeiros. Então, são centenas de plantas que eles atacam. Então, não existe uma única planta que são atacadas por esses nematóides, no caso dos meloidógenos. A gente pega as culturas de importância econômica, como milho, algodão, soja, trigo e várias outras. Olerícolas, como tomate, alface. Então, praticamente todas as culturas que a gente tem hoje sendo cultivadas, podem ser atacadas por espécies do gênero meloidógeno. Então, é uma espécie que está distribuída no mundo inteiro e que a gente tem dificuldades no controle se você não adota medidas de controle corretas. Uma cultura atacada por esse tipo de nematóide tem crescimento lento, baixa a produção e podendo até murchar em níveis elevados de infestação. Eles causam sintomas de galha. Por isso que eles são conhecidos como nematóides das galhas. E essas galhas atrapalham muito a absorção de água e nutrientes, levando a planta a um subdesenvolvimento. Trata-se de uma praga de difícil controle, que levou os pesquisadores da UFPR a inovarem e buscarem um mecanismo inédito para controle do meloidógeno. Então, o controle das doenças causadas por nematóides, elas visam de reduzir a população do nematóide no solo. Então, o uso de nematicidas químicos tem sido utilizado em larga escala na agricultura. Mas apenas o uso do controle químico não tem mostrado efeito eficiente, precisando de medidas suplementares ao controle químico. Uma das ideias que a gente teve no projeto foi utilizar extratos de cogumelo. Porque durante o cultivo de cogumelo, o cogumelo ele cultiva o substrato, aí ele produz o cogumelo e sobra um extrato exaurido. Nesse extrato, contém substâncias que podem afetar outros tipos de micro-organismo. Porque o fungo tem a capacidade de produzir substâncias que vão atuar sobre diferentes micro-organismos. Então, na ideia de que os cogumelos podem produzir substâncias que podem afetar outros micro-organismos, nós testamos esse efeito sobre meloidógeno. Mais especificamente na espécie meloidose javânica, que é uma espécie muito distribuída. Então, nós testamos 30 espécies, mais ou menos, para ver o efeito dessas espécies no efeito sobre o ovo e sobre os juvenis do nematóide, para ver o potencial de redução na eclosão, na mortalidade e na imobilidade desses nematóides. E dessas 30 espécies que a gente testou, nós vimos que tem três espécies de cogumelos, que é o lentinoledodes, macrossibtitans e pleurotus eringe, com potencial na redução sobre esses parâmetros já mencionados, que é a parte de eclosão, de mortalidade e imobilidade dos nematóides. Os estudos agora estão avaliando a técnica aplicada à cultura do tomate, para verificar se a eficácia comprovada em laboratório tem o mesmo resultado no campo. E se tiver efeito no campo, nós vamos testar para descobrir quais são os produtos que estão nesses substratos, que têm um efeito direto no controle dos nematóides, para poder, talvez, isolar essas moléculas, para poder gerar algum produto depois do mercado. A mesma lógica de controle empregada no morangueiro e contra os nematóides está inserida em outro importante estudo. Em seu laboratório de controle de pragas, o professor Luiz Hamilton está estudando com seus alunos de mestrado e doutorado um gênero de vespa, que promete ser um importante aliado contra a lagarta da soja. A contribuição do nosso laboratório é muito significativa na área de controle biológico, principalmente utilizando parasitoides de ovos. A vespinha bota o seu ovo dentro do ovo da praga, então, em vez de nascer uma lagarta, vai nascer uma vespa, a filha daquela vespa que botou o ovo. Todo o ciclo se processa dentro do ovo hospedeiro e lá de dentro vai nascer uma vespinha nova. Só no nosso laboratório, nós já descobrimos sete espécies de um único gênero, chamado tricograma. E agora nós temos uma espécie adicional que está em processo de descrição, descoberta também pelo nosso laboratório. Nas análises realizadas na nova espécie de vespa, uma surpresa, a alta capacidade de controle desta praga da soja. O tricograma, ela é uma microvespa que mede em torno de meio milímetro de comprimento e ela é um parasitoide de ovos. Qual que é o interessante dela ser um parasitoide de ovos? Que a praga não chega nem a nascer, a lagarta não chega nem a eclodir e se alimentar das plantas. Então o controle já vai logo no início. E é bem interessante também que ela consegue localizar esses ovos da praga no perfil da planta. Então se o ovo está lá embaixo, lá na folha, lá na parte abaxial da folha, ela vai e consegue achar. Às vezes, muitas vezes, os produtos químicos não chegam até esse perfil da planta. Para levantar as informações sobre a espécie e seu potencial de biocontrole de pragas, o laboratório tem um extenso trabalho de pesquisa. Essa nova espécie coletada agora, nem nome ela tem ainda, ela é capaz de parasitar perto de 200 ovos num único dia. E ela é altamente promissora para o controle da lagarta da soja. A palavra-chave aqui é biodiversidade. Mas para utilizar esse potencial, mudanças deverão ocorrer na agricultura, mantendo espaços naturais próximos às lavouras. Então a nossa equipe de trabalho, ela vai a campo em busca de novos inimigos naturais e traz para o laboratório. Nessas idas, nós conseguimos encontrar uma nova espécie de tricograma e a partir que se encontra um novo inimigo natural, tem que trazer para o laboratório e fazer toda a pesquisa básica dela para você saber em qual temperatura ela se desenvolve melhor, qual é o potencial desse inimigo natural para o controle das pragas, em quais hospedeiros ela consegue se desenvolver, a capacidade reprodutiva, que é o número de ovos da praga que ela consegue parasitar. Mais opções de controle, menos inseticida aplicado na lavoura. A nossa pesquisa tem demonstrado de uma forma muito clara a importância que tem hoje em dia a vegetação natural no entorno das lavouras. A nossa pesquisa é feita em uma área relativamente pequena e com vegetação natural no entorno. Então a gente concluiu que a vegetação em volta da lavoura é fundamental para a manutenção desses insetos benéficos. É ali que eles sobrevivem na ausência da praga na cultura, do seu alimento previamente existente na cultura. Então o manejo integrado de pragas consiste de múltiplas técnicas. A biotecnologia é uma delas. Nós não podemos esquecer que, utilizando a biotecnologia a nosso favor, nós não podemos, então, continuar praticando a mesma agricultura de 30 anos atrás. Isso tem que mudar. E o controle biológico está aí para ser mais uma ferramenta que já é muito utilizada, mas tende a ser mais utilizada nos próximos anos. O trabalho desenvolvido pelo laboratório da UFPR já tem resultado em práticas de cultivo mais ecologicamente sustentáveis. Hoje os produtores acabam utilizando mais no inseticida porque é o que chega para eles. Então nós também trabalhamos nisso. Nossa pesquisa envolve isso, de fazer a extensão. E nossos produtores que trabalham conosco, hoje já tem uma visão totalmente diferente do que tinham há cinco anos atrás. Nós já temos um portfólio de agentes de controle biológico que possam ser ofertados para empresas de controle biológico, que possam ser comercializados a grande escala, para oferecer para os produtores uma alternativa sustentável. No sul do Brasil, uma cultura de grande importância tem sentido os impactos do uso desordenado de fungicidas. A pressão de seleção resultou em uma doença de difícil controle, mesmo para os produtores mais rigorosos, nos protocolos de controle de doenças. A cultura da maçã é uma cultura que tem um grande potencial no sul do Brasil. Temos altas produtividades, temos produtores muito organizados e muito tecnificados e que seguem o que a gente chama de produção integrada, que é o cuidado com o ambiente em todo o sentido. Das pulverizações, do respeitar a carência para não ter resíduo no fruto. Então é uma cultura muito organizada. Só que tem uma doença em especial, que é a mancha foliar de glomerela, que ataca as folhas e provoca uma desfolha precoce. E aí a planta fica mais fraca para o próximo ciclo. Ela começou a ser mais importante a partir de 2002, e daí ela foi crescendo no país, e hoje é a principal doença, que demanda, vamos dizer, 78% do uso do fungicida é focado para essa doença. Por quê? Porque ela causa dano. A mancha foliar de glomerela causa um amarelamento da folha e uma desfolha, resultando em uma severa diminuição na produtividade da planta. Por norma, as pulverizações com fungicidas devem respeitar o período da colheita, para que não haja contaminação do fruto. Mas é justamente nessas duas a três semanas de janela que a doença acaba avançando. Então, nesse período, é importante você ter uma opção de pulverização para proteger o fruto, e essa opção não pode ser um fungicida muitas vezes. Então, é importante a gente desenvolver estratégias de outras formas de controle. Por exemplo, a gente tem uma linha de pesquisa usando bactérias, que foram selecionadas do filoplano da própria macieira, para tentar controlar essa doença numa época que eu não posso pôr fungicida, que é a época que eu estou colhendo. Na busca por soluções mais seguras, que poderiam ser utilizadas em época de colheita, o grupo de pesquisa da UFPR encontrou um bacilo. Um tipo de bactéria que não oferece risco à saúde humana e que tem uma ação eficiente contra a mancha foliar de glomerela. E a ação dela, principalmente, é na germinação do conídeo do fungo. Então, quando o conídeo, que seria como se fosse a semente do fungo, chegando numa planta, quando ele emite o tubo germinativo e vai germinar, ela encontra substâncias que degradam a parede do conídeo e ele morre. Além de viabilizar o controle da doença durante a época da colheita da maçã, com essa estratégia, seria possível também diminuir a quantidade de fungicida aplicado à cultura ao longo do ano. Um manejo que integra fungicida e biocontrole por bactérias. Então, essa bactéria normalmente é uma coisa fácil, porque ela é fácil de reproduzir, ela cresce muito rápido. E outra, ela pode ser utilizada junto com fungicida, porque o fungicida não tem ação sobre a bactéria. Então, esse é o grande desafio que a gente foi atrás de isolados bacterianos e não isolados fúngicos, porque isolados bacterianos não sofreriam com os fungicidas. A gente pode colocar dentro do manejo integrado. Os testes realizados com este biocontrole, desenvolvido pela UFPR, já revelaram alta eficácia. E espera-se que este produto seja disponibilizado para o mercado em um curto período de tempo. A gente fez uma formulação junto com o grupo da Química da Universidade e agora estamos entrando em contato com o pessoal da Engenharia de Bioprocessos para começar a produzir em mais larga escala, para tentar ver se essa tecnologia finalmente chega para o produtor. Mas, então, essa é uma fase bem adiantada, já nesse projeto. Vamos dizer que agora, daqui para frente, é patentear o processo e produzir em larga escala. Conjuntos de pesquisas como estes têm contribuído em larga escala para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Trata-se do conhecimento gerado dentro da universidade e aplicado no campo, de forma segura, eficiente e que contribui para práticas menos ofensivas ao meio ambiente. Nós sabemos já que os agentes que nós temos no momento, eles não satisfazem os problemas que nós temos na agricultura. Então, precisamos de novos agentes de controle micro e macro-organismos para oferecer para os produtores. Tudo que a gente gerou em laboratórios, trouxe pesquisadores do Brasil, especialistas em morango em diversas áreas, foi para o produtor. Saiu das gavetas, saiu da academia. Então, a universidade, ela forneceu um elo muito importante via a extensão da pesquisa, do ensino que os alunos têm na academia, e chegou ao produtor. Então, é uma comunidade científica, né, que trabalha junto para avançar a ciência, para propor solução para o produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto